E aí pessoal, como é que tá? Beleza? No vídeo de hoje mais um vídeo sobre The Sopranos Como eu falei no meu vídeo anterior, vai estrear o filme The Many Saints of New Walk Eu resolvi fazer um especial aqui no canal sobre The Sopranos Esse aqui é o segundo vídeo Se você não viu o meu primeiro vídeo 26 curiosidades sobre The Sopranos Eu vou deixar o link na descrição O meu primeiro vídeo é sem spoiler, diferente desse aqui Gente, a série terminou e deixou essa incógnita que não foi resolvida E nesse vídeo eu vou tentar solucionar ou pelo menos dar uma ideia do que possivelmente pode ter acontecido No dito episódio, intitulado de Pine Barrens Tony fala pro Polly fazer uma coleta pro Silvio, porque ele tá com gripe Ele e o Chris vão pegar o dinheiro de Valerie, o mafioso russo Chegando lá, ele entrega o dinheiro pros dois Porém o Polly não gosta do jeito que o cara falou com ele, não tinha nada a ver Pra ele colocar o controle remoto de volta no lugar Então o Polly joga no chão e quebra o controle Valerie se sentindo ofendido na própria casa, né? E tava de boa Ele vai levantar, mas antes disso o Polly quebra uma garrafa na cabeça dele Então começa uma briga entre os três O Chris e o Polly contra o Valerie Que termina na suposta morte do russo Então eles vão enterrar o cara numa floresta, Pine Barrens Chegando lá, eles descobrem que o cara continua vivo Então faz com que ele mesmo cave sua própria cova Só que dá tudo errado, no momento o cara consegue dar uma apasada na cara do Chris Batendo o Polly, ele sai correndo Eles começam a ir atrás dele O Polly acerta ele na cabeça Ele cai Depois ele levanta e continua correndo Depois disso ele some O cara simplesmente desaparece Aí não sabemos se ele morreu ou não Pelo que se sabia dele Ele era um cara muito fodão Que matou 16 caras sozinho Era um decorador de interiores que tinha uma casa de merda Esse episódio é um dos mais daoras da série Chris e Polly perdidos na floresta no meio da neve Tentando procurar o cara e não achando ninguém Quase morrendo de frio e fome E depois sendo resgatados pelo Bob e pelo Tony Porém, o russo desapareceu e nunca mais foi visto Então vamos lá Quando eles voltam pro carro O carro não tá mais lá onde eles deixaram E é aí que começam as especulações Acho que o mais óbvio a se pensar É que o cara morreu na floresta Ele conseguiu fugir inicialmente ali dos dois Porém ele sucumbiu aos ferimentos e morreu Chris e Polly, se não fossem encontrados Iriam morrer também, uma hora ou outra Então ele zoado do jeito que tava Pode se imaginar que tenha acontecido mesmo Mas e o carro deles? Bom, talvez alguém tenha passado por ali E roubado o carro dos dois Mas o que eu acho que aconteceu Que é uma outra teoria É que o russo achou o carro e tentou fugir dali Porém ele tava muito machucado E deve ter morrido na fuga Mas seria estranho Porque se o corpo dele fosse encontrado por alguém Talvez Tony e o pessoal ficassem sabendo Ou talvez não Quando eles vão atrás dele Logo depois dele ter levado o tiro levantado A câmera nos coloca olhando de cima pra baixo Chris e Polly estão procurando ele E em nenhuma hora eles olham pra cima Até porque o cara levou um tiro na cabeça Não era nem pra levantar Vai subir numa árvore Eles não sabem o que está em cima deles Então parece muito que o Valor subiu na árvore E ficou ali escondido Mas não dá pra ter certeza É uma cena muito curta Porém eu acredito que as cenas Como elas são filmadas em The Sopranos Sempre tem algum significado a mais por trás Então eu acho que sim O Valor fugiu dali A teoria é que ele acreditava Que aquilo tudo foi uma tentativa de sumir com ele Talvez ele não confiasse em ninguém Acreditava que alguma coisa estivesse acontecendo Talvez ele tivesse problemas E simplesmente encontrou a oportunidade Que ele estava procurando Sabe quando o Polly diz que Não que adiantaria alguma coisa agora Mas eles não tinham ido até a casa dele Pra matar ele Ele faz uma cara tipo Sério? Parece que ele achava que Sei lá Tudo aquilo tinha sido uma armação Pra dar motivos pra matar ele Tipo vai lá Cria uma cena E arruma motivo pra matar o cara Ele foi mostrado Como um cara bêbado Que talvez Nem quisesse mais fazer parte De tudo aquilo Ele já estava de saco cheio Então alguém tentou matar ele Mas ele teve a oportunidade De escapar Numa situação Em que todos poderiam dar Por certeza Que ele estava morto Porque se ele conseguiu escapar Por que ele não apareceu? Não faz sentido Se ninguém achou ele E ele não apareceu Ele morreu Era isso que ele queria Que todos acreditassem Ele achou seu caminho de paz Fora de tudo aquilo Agora que todos acreditam Que ele provavelmente morreu E lógico É claro Que fizeram um monte De perguntas Pro criador da série Sobre o que caralhos Tinha acontecido Com aquele mano Foi um bagulho igual Quando ele estava enchendo O saco de George Martin Perguntando quando Que ia sair o sexto livro Que por sinal Não saiu essa porra até hoje Nossa Tá demorando mesmo Bom Vamos lá Primeiramente David Chase O criador da série Disse Eles atiraram em um cara Quem sabe pra onde ele foi Quem se importa com algum russo Isso é o que o Hollywood Fez com a América Você precisa fechar tudo? Não há mistério no mundo? É um mundo sombrio lá fora É uma vida sombria Que esses caras levam E a propósito Eu sei onde está o russo Mas nunca direi Porque muitas pessoas Ficariam muito irritadas com isso Depois ele disse Ok Foi isso que aconteceu Alguns escoteiros Encontraram o russo Que tinha o número Do telefone De seu chefe Slava No bolso Eles ligaram para a Slava Que o levou para o hospital Onde ele fez uma cirurgia no cérebro Então Slava Mandou ele de volta Para a União Soviética Tony Sirico O ator que interpretou Polly Disse uma vez Tivemos uma cena Nessa temporada Em que Cris e eu Conversamos no bar Sobre o que quer que tenha Acontecido com aquele russo E no roteiro Deveríamos sair E ele estava parado na esquina Mas quando fomos filmar Eles retiraram Acho que David não gostou Ele queria que o público Apenas sofresse Tem uma teoria Que fala mais ou menos Sobre isso Que é que o Valerie Fez uma cirurgia no cérebro E ficou com sequelas Certa vez Cris e Pauli vão até Slava E Valerie Estaria lá Varrendo o chão Porém ele não reconheceria os dois Dando a entender Que os danos que ele sofreu Fez esquecer o que aconteceu Ou ele simplesmente Não tinha reação Ele sabia que eram os dois Mas não podia fazer nada Ele seria quase como Um vegetal ambulante Olha eu vou ser sincero com vocês Pra mim a que mais me atrai É que ele fugiu E se fingiu de morto Pra escapar dali E viver a vida dele Fora daquilo tudo É a que mais me chama atenção Porque aquela cena da árvore Pode ter parecido boba Mas pra mim não Viu pra mim Realmente eu acho que ele Subiu em cima daquela árvore Mas a verdade mesmo A gente nunca vai saber Talvez nem mesmo David Chase Sabe o que aconteceu Ele disse aquilo tudo Mas pra mim parece mentira Eu só tava puto Com todo mundo perguntando pra ele E só queria que parasse De seu saco Isso não vai se resolver E foda-se também Como Chase mesmo diz Quem se importa Não tem nada a ver Com a história principal Foi um negócio que aconteceu E já era Se por um lado é legal A gente especular E teorizar o que aconteceu Um por outro Isso nunca vai se resolver Então foda-se Eu acho que ele deve ter fugido Mas foda-se Bom gente é isso aí Esse foi o vídeo Sobre o mistério Do que aconteceu Com Valerie O mafioso russo Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar seu like Se inscrever no canal Pra não perder os próximos vídeos Comentar o que vocês acharam Que aconteceu com Valerie E se vocês tem alguma outra ideia Além das que eu falei aqui Lembrando que eu tô fazendo um especial Sobre The Sopranos Aqui no canal Então antes do filme The Many Sands of New York Estrear Eu vou continuar lançando o vídeo Aqui pra vocês Beleza? Então é isso aí pessoal Valeu Falou E até A Próxima Próxima